Fala pessoal, Felipe Persigo aqui, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o momento do mercado cripto. Bitcoin rompe os 30 mil dólares, se encontra agora na casa dos 31. Ethereum beirando os 2 mil dólares e muito mais. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é inscrito, já sabe o nosso combinado. Deixa aquele joinha para o vídeo alcançar ainda mais pessoas. Mas vamos ao que interessa, bora para o nosso vídeo. Bom, Felipe, o que está acontecendo no mercado cripto? Eu vejo pessoas falando em todo momento que vai subir, que vai cair, que vai isso, que vai aquilo. Mas o que de fato vai acontecer? De fato, fato mesmo, a gente não tem como saber. A gente não tem como prever se o mercado vai subir agora para sempre ou se ele vai voltar a cair. Existem formas de nós analisarmos momentos de mercado, como por exemplo, dados on-chain, que são aqueles dados que são extraídos do blockchain, pela característica do blockchain ser público. Você consegue ter noção de quantas wallets estão acumulando, se os institucionais estão comprando, quais são as maiores posições, quanto que tem de dinheiro na mão dos institucionais e diversos outros tipos de dados. São mais de mil dados que você consegue extrair do blockchain e esses dados te auxiliam na tomada de decisão. A gente tem análise gráfica, que também nos ajuda a ter uma ideia de suporte, resistências, aonde o Bitcoin pode ir e o que ele pode fazer. Aliado a isso, a gente tem cenário macroeconômico. Como que está a macroeconomia? Como estão as economias mundiais? Como que o mercado está se comportando? E qual é a expectativa do mercado em relação a um determinado ativo? Quando eu falo determinado ativo, é que eu estou querendo dizer Estados Unidos, estou querendo dizer Bolsa Americana, Bolsa Europeia, Bolsa Brasileira, mercado de renda fixa, imóveis. Tudo isso faz parte lá da orquestra que define mais ou menos para onde o Bitcoin vai. Então, quando a gente olha o atual momento do mercado, a gente precisa levar em consideração tudo isso que eu falei. Se a gente pega, então, por exemplo, os dados on-chain, a gente vai perceber que os dados on-chain estão muito positivos. A gente tem um MVRV baixo, nós temos o múltiplo de Mayer em uma zona muito importante, o NVT-rate voltando para a zona de compra. A gente tem diversos indicadores mostrando que estamos em um período muito saudável do ciclo. Aliado a isso, a gente vê no gráfico do Bitcoin uma cunha descendente, que também é muito positivo, sinalizando uma possível alta, que foi o que aconteceu. Nós temos a macroeconomia, de uma certa forma, melhorando, por mais que temporário, mas melhorando, trazendo uma luz no final do túnel. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente pensa, vai cair? Não, não tem como pensar que vai cair. E a gente fica chutando aqui que vai cair por conta disso, disso, disso. É tudo suposição. Lógico, se vier uma recessão americana do dia para a noite, com alta de inflação do dia para a noite, com tudo inesperado, a gente pode ver o preço do Bitcoin caindo do dia para a noite por conta de um susto. Mas como essas coisas não são do dia para a noite, o cenário vai se desenhando. Então, quando a inflação dá uma sinalizada que veio acima do normal, provavelmente eles vão subir juros, provavelmente eles vão fazer isso, vão fazer isso. E tudo isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem em uma recessão, se assim for para acontecer. Mas é um período, é uma transição até lá. Não é do dia para a noite. Então, você não tem que investir como se fosse do dia para a noite. Pelo contrário, você tem que ir fazendo suas posições gradativamente. É muito importante você manter a consistência. Inclusive, não sei quantos de vocês me seguem no Instagram. Eu, agora, no período da tarde, postei o resultado que a gente vinha tendo, os alunos, como você pode ver aí na tela, a gente já está tendo lucro de mais de 8% na nossa carteira em menos de dois meses, com ativos selecionados, com uma performance muito tranquila de ser realizada, porque escolhemos bons ativos, fizemos o dever de casa e estamos fazendo alocações. E é isso que você precisa aprender. Fazer alocações, seguir teu plano, fazer o DCA, para que lá no ciclo que vier de alta, você possa colher os resultados. Quero colocar aqui na tela agora para vocês um gráfico de preços. Como vocês podem ver, são vários preços que a gente tem aqui. Basicamente, a gente tem o preço do Bitcoin, beirando, então, aqui os 31 mil dólares. A gente tem o Ethereum. A dominância do Bitcoin está próxima de 50%. O próprio Ethereum está próximo de 2 mil dólares, o que é muito bacana. A gente tem diversas criptomoedas subindo na data de hoje. A própria Matic, que tinha caído um pouco mais, a gente vê que já está em 0,68. Lembrando que ela chegou a atingir 0,55 até outro dia. Se a gente colocar seis meses, a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor de como está aqui. Então, ela chegou a atingir a faixa de preço de mais ou menos 0,55. E isso fez com que muitas pessoas pudessem comprar esse ativo em uma faixa de preço interessante. A gente está falando de mais ou menos 10 a 12 centavos, o que seria mais ou menos 20% de alta, só na compra que foi feita aqui embaixo. Então, existem oportunidades no mercado, existem diversas oportunidades, na verdade, no mercado. Basta você querer enxergá-las ou não. Você pode ser um torcedor ou você pode ser um investidor. Eu sempre costumo dizer isso, porque o investidor escolhe bons ativos. E a gente tem diversos. Isso aqui, por exemplo, é uma recomendação que eu dei lá para a galera no grupo do Telegram fechado ou aberto também. A gente tem aqui, por exemplo, no próprio CoinMarketCap, o Bitcoin nos últimos sete dias subindo 20%, quase 20%. Aí eu te pergunto, você aproveitou essa alta dos 20%? Você colocou dinheiro no seu bolso? Ou você ficou esperando cair para comprar? O Ethereum subindo 11%, a gente vê Cardano, Doge, Solana. Olha a Litecoin, 20%. Polygon, Polkadot, a gente vê aqui a própria Shiba, que é porcaria, mas subindo, Avalanche. Olha o Bitcoin Cash, 71% nos últimos sete dias. 71%. Se a gente colocar aqui, a gente vê que a PEP e o Bitcoin Cash, que está liderando aqui a liderança, que está liderando a liderança, é bom, que está liderando aqui os primeiros lugares de rentabilidade. A gente tem a Stacks com o Flux, Bitcoin SV porcaria, e aí a gente tem outros. Mas projetos bons, por exemplo, daqui, a gente pode pegar, por exemplo, a Op, subindo 25%, Ethereum Classic, que eu não gosto muito, mas subindo 25%, Zilliqa, um baita projeto, 20%, a própria Agix subindo 20%, Litecoin, 20%, a Gala, 20%, Injective, quase 20%, Neo, EOS, Arbitrum, olha Arbitrum, 17%. Cara, muitos projetos subindo. O mercado inteiro subindo no mínimo, no mínimo 10% aqui nos últimos sete dias. A pergunta que eu te faço é, você aproveitou essa alta ou não? Se você não aproveitou essa alta, é porque você está ouvindo as pessoas erradas. Se você não aproveitou essa alta, é porque você não está fazendo o dever de casa. Se você estivesse fazendo o seu DCA, desde o momento do topo histórico, de 70 mil dólares até agora, você já estaria no lucro. Mesmo comprando em faixas de preços extremamente altas, você já estaria no lucro. E por que você não está? Será que é porque você está sem consistência? Será que é porque você está sem dedicação? Será que é porque você está mudando a sua opinião do dia para a noite? O que está acontecendo que está te fazendo você deixar de aproveitar as oportunidades? Essa é uma resposta que só você pode dar e eu não posso dar por você. O que eu posso dizer é, eu estou aproveitando, eu estou fazendo o DCA, eu venho falando, vamos comprando pessoal, o ciclo de alta vai vir. O ciclo de alta quando vier, o Bitcoin foi para 150 mil dólares, pouco vai importar. Se você pagou 20, se você pagou 25, se você pagou 30. No final do dia vai multiplicar teu dinheiro, entendeu? Essa que é a realidade, vai multiplicar. Lógico que se você comprar 20, em vez de fazer 5x, você faz 7. Mas pouco importa no final do dia, porque você já vai ter multiplicado muito teu dinheiro. Então, o recado que eu deixo para você, antes de você me falar se você está no lucro, está no prejuízo ou a cagada que você tem feito, porque eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu vou ajudar você a mudar a tua cabeça de apostador, de torcedor para investidor. Então, conta comigo nisso e eu quero saber de coração se você está aproveitando ou não está aproveitando essas oportunidades. E um recado que eu deixo para você é, faça o dever de casa, estude, entenda, tenta bolar um plano, termina esse vídeo, pega um papel e fala, qual o meu plano para a minha carteira cripto? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Cara, quando chegar a hora de tirar o dinheiro do salário para botar em cripto, eu vou fazer isso, 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 isso. Ah, se fulano, beltrano ou sei lá o que falar qualquer coisa, eu não estou nem aí. Eu vou seguir fazendo o meu DCA, vou seguir fazendo a minha estratégia. Porque no final do dia, gente, para para pensar comigo. Vocês trabalham todos os meses, vocês ganham dinheiro e vocês botam em cripto. Ponto. Isso é normal para qualquer pessoa. Se você fica esperando muito para comprar o negócio, sobe, você perde muita oportunidade. E provavelmente você não vive do mercado cripto. Você não vive do teu rendimento de cripto. Então, para você, pouco importa se você pagar 20, 25 ou 30. Por que eu estou falando isso? Porque no final do dia eu quero que você trabalhe, ganhe mais dinheiro para botar mais dinheiro em cripto e não fique aí parando e perdendo o teu tempo tentando acertar fundo, tentando acertar qual o melhor ponto de entrada. Começa a comprar de uma vez. Entendeu? Melhor recado que eu posso dar para vocês. Compra de uma vez antes que você se arrependa. Porque quando o mercado começar a subir, vai ser um estilingue e você vai ficar de fora mais uma vez. Eu sei que pode ser duro isso que eu estou falando. Pode soar como uma lição de moral. Mas é um recado muito sério. Estou falando aqui como uma pessoa que me preocupa com as finanças do outro. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo que ele tinha comprado um carro à vista já no final do ano passado. E já com o rendimento, aporte, uma série de coisas que ele está fazendo, ele já recuperou o dinheiro que ele tinha pago à vista do carro. E isso me traz muita felicidade porque eu lembro dele lá atrás, na época que a gente estudava junto. E eu vejo o progresso. E eu quero que todos nós tenhamos um progresso. Eu lembro quando eu andava, não tinha salário, ganhava, sei lá, R$ 800 por mês de estagiário. Eu morava com os meus pais e uma série de coisas. E dedicação, determinação, tudo isso ajuda a você a mudar de patamar. Eu sei que esse é um recado, talvez um pouco duro para uma sexta-feira. Mas é um recado muito importante para você, investidor. A gente está indo no final do mês. A gente provavelmente já vai fazer novos aportes. Então você pode começar a fazer diferente dessa vez. Tá bom? Me comenta aqui. Você está no lucro? Está no prejuízo? Como é que está a sua carteira? E também te convido a me seguir no Instagram. É onde eu tenho colocado conteúdos diários, conteúdos sobre cripto, sobre economia e uma série de coisas. Tá bom? Um grande abraço e uma ótima sexta-feira.